Oi gente, finalmente vou mostrar pra vocês hoje a minha penteadeira, vou fazer um tour pela penteadeira aqui do escritório. Quando a gente fez a reforma e ampliou o escritório, uma das minhas prioridades era ter uma penteadeira bem grandona aqui pra guardar todas as maquiagens, porque antes eu deixava tudo em casa e aí sempre que eu vinha pra cá gravar eu tinha que separar tudo em casa, fazer a maior bagunça, perdia muito tempo. E aí eu quis concentrar tudo aqui e lá em casa eu só tenho uma gaveta com alguns produtos pra uso mais de dia a dia mesmo. Mas os produtos que eu uso pra gravar, pra me maquiar, pra fazer resenha no canal, estão todos aqui, então sejam muito bem-vindos. A gente planejou essa penteadeira pra ser o mais organizado possível e pra otimizar mesmo o tempo. Enfim, ela é bem grandona assim. Tudo aqui é considerado uma penteadeira porque tem um produto em todos os cantos. Então vamos lá para o tour. Começando com esse espelho maravilhoso. Esse espelho é marido porque ele acende aqui, ó. Então sempre eu sento aqui, faço uma maquiagem, até uso essa luz pra gravar stories ou videozinhos de make pro Instagram, sabe? Uma coisa mais prática, mais rápida. E todos os móveis aqui do escritório tem esse acabamento em dourado, que eu amo, acho lindo. Aí aqui nesse cantinho a gente tem umas prateleiras que são mais pra decoração mesmo. Então aqui em cima tem um quadrinho, as pessoas felizes, são mais bonitas. Eu ganhei esse vasinho de uma seguidora super fofo, com uma lhama e uma plantinha. Tem alguns livros aqui, eu tenho muitos livros de youtubers e influenciadores que eu deixo tudo no escritório. Aqui tem um vasinho de flores, aqui tem os meus perfumes. Alguns perfumes que eu acho que são bonitos, decorativos e também pra gente passar ao longo do dia. Aqui estão os meus pincéis, que eu estou usando no momento. Eu deixo nessas canequinhas, então quando eu vou gravar vídeo eu pego e levo lá pra mesa. Aqui tem umas esponjinhas também. Mais perfuminhos, que são batons lindos. E aqui tem uma cesta, uma cesta organizadora, que era lá de casa. E aí eu trouxe pra cá pra organizar minhas paletas. Depois eu mostro mais as maquiagens e aí eu explico porque que eu guardei nessa caixa. Então fica mais uma questão de decoração, mas também a gente usa alguns espaços pra guardar produtos e acessórios. Aqui, na verdade, gente, onde é essa parede hoje, era uma janela, era a sacada, a área externa. Só que como eu precisava desse paredão, a gente fechou um drywall e pegamos muito, muito, muito espaço. Nesse cantinho aqui tem uma arara pra pendurar roupa. Eu deixo algumas roupas penduradas pra ir trocando. E aqui embaixo a gente tem esse armarão, que é de rodinha, então a gente consegue tirar do lugar. Ó, um segredo aqui, tem uma abertura lá pra dar acesso pra máquina do ar-condicionado, sabe? Se precisar fazer uma atenção, tal, dá pra passar por esse buraquinho. Mas a gente fez esse carrinho com rodízio, com as rodinhas, pra conseguir mexer e trocar de lugar. E aqui eu guardo algumas coisinhas também. Então temos esmaltes nessa caixona preta, que às vezes eu faço as unhas aqui no escritório. Então eu deixo alguns esmaltes aqui. Eu tenho produtos de skincare, especialmente demaquilante, vencinho demaquilante, cotonete, algodão. Algumas máscaras lá no fundo, mas como eu troco bastante de maquiagem aqui, eu preciso ter esses produtinhos. Esmaltes, fotonetes, que é super importante, um ventiladorzinho para secar a maquiagem, uns acessórios ali no fundo. Aqui embaixo eu tenho algumas necessaires, se eu preciso levar algumas maquiagens pra casa, enfim, umas bolsinhas. Tem umas tranqueiras também, que eu vou comprando pra gravar funcionar mesmo, mas depois eu não tenho onde enfiar. Tem uma caixa de press kit aqui que eu fiquei com dó de jogar fora, um negocinho de organizar batom. Enfim, tem umas tranqueiraiadas aqui. Nessa outra porta aqui, tem mais coisa de cabelo. Então tem babyliss, chapinha, secador, escova de cabelo. Se eu preciso arrumar meu cabelo aqui, eu vou secar meu cabelo aqui. Aqui tem chuquinha, tiara, grampo, faixinha. Espelhos, espelho de mesa, espelho de mão e esses negocinhos pra gravar teste de base. E aqui eu tenho um produto de cabelo, shampoo seco, spray, pra dar aquele tapa, aquele jeitinho no cabelo antes de gravar. E tem vídeo aqui no canal, quando a gente tava organizando a penteadeira, eu comprei esses textos organizadores, tudo. Então vai assistir, o link tá aqui em cima pra vocês. Aqui eu sempre deixo essa cestona, que é enorme, com produtos que eu preciso gravar vídeo. Então aqui eu tenho algumas novidades, produtos que eu ainda não experimentei, que eu não testei, pra gravar make com recebidos ou alguma coisa. Virando aqui, temos as gavetas e aqui em cima também mais algumas decorações. Então nessa mesma estrutura dourada, a gente tem alguns nichos e aí tem alguns objetos que eu gosto. Tem alguns perfumes fofos também. Caixinha de press kit da Bruna, que eu achei muito linda, tá aqui pra decorar. Mais livros, mais livros. Quadrinhos. Olha que fofo esse que eu ganhei também no press kit. Esse eu ganhei em Portugal, de uma seguidora. Olha que fofo! Que lembra meu casamento. Up! Temos uma Barbie, que eu ganhei da Fabiana Milazzo, com o look dela, que eu usei num evento uma vez. E aqui tem mais uma cestinha com paletas, que eu também já explico pra vocês. Vamos começar então com os produtos, que é o que vocês querem ver, né? Aqui eu tenho esse fofizinho, super fofo rosa, que é aqui que eu sempre, pra ou me maquiar ou separar os produtos pra gravar vídeo. E aí, puxando aqui, eu vou abrir essa porta. A penteadeira é toda rosinha, um rosa assim bem clarinho, super fofo. A gente colocou um vidro aqui pra não manchar, não sujar. E essa parte é madeira. Também a gente tem bastante elemento de madeira aqui no QG, acho que fica super bonito. Então aqui nessa porta, gente, eu quis fazer esse cantinho de porta pra guardar algumas outras coisas. Como, por exemplo, pincéis limpos. Tcharam! É só uma caixa de pincéis e esponjas. E aí eu vou pegando, vou separando se eu preciso de alguma coisa mais específica. Eu pego aqui, aqui vai as espondinhas. Aqueles eu boto pra lavar quando estiverem muito sujos. Pego novos aqui. Gente, eu sei que é uma quantidade absurda e ridícula de pincel, de produto, de maneira geral. Ninguém precisa disso, tá? A gaveta que eu tenho na minha casa é mais do que o suficiente. Mas, como vocês já sabem, é meu trabalho. Eu tenho muita coisa como um acervo mesmo. Às vezes eu lembro de um produto pra gravar um vídeo específico. E aí, enfim. Vocês sabem, né? Nada tão óbvio que não precisa ser dito. Exatamente. Aqui eu tenho minha maquininha de airbrush. Também tem vídeo de funcionar mesmo aqui no canal. E uma esponja que vibra. Funciona as mesmas que eu compro, né, galerinha? E aí ficam aqui. Aqui eu tenho cílios extras. Eu deixo alguns na gaveta, mas aqui são maiores ou até cartelinhas, assim. E aqui no fundo eu tenho uma caixa de makes artísticas. Que eu não uso nunca. Ou muito coloridas. Perucas. Tem spray de cabelo. Tem tinta. Tem lente de contato super colorida. Super doida. Tem vários glitters. Tem essa paletinha da Criolã, que é super colorida também. Enfim, esse tipo de produto que eu não uso sempre. Não uso no meu dia a dia. Eu uso raramente. Porém, vai que eu me inspire pra fazer uma make de Halloween que eu peço em maquiagem artística. Mas, temos aqui. Ai, ok. Vamos para as gavetas, então. Eu separei de um jeito que fazia sentido pra mim, na minha cabeça. E funciona super. Então, começando aqui embaixo. Temos, basicamente, preparação de pele. Então, eu separei nesses cestos organizadores. Eu não consegui comprar todos os cestos iguais, pra ficar super bonitinho. Enfim, mas tá funcionando. Então, aqui eu tenho BB Cream, CC Cream, esse tipo de produto. Eu não vou mostrar produto pro produto pra vocês. Porque, senão, esse vídeo vai ficar gigante. Mas, é essa categoria que eu deixo nessa cestinha. Aqui eu tenho hidratantes ou primers hidratantes. Tudo pra preparar a pele antes de fazer a maquiagem. Aqui, eu tenho esses produtos nesse estilo de conta-gotas ou serum. São olhinhos também pra preparar a pele, primers nesse formato. Até skincare nesse formato, eu deixo aqui nesse cestinho. E aqui eu tenho outros tipos de primer. Então, primers mais siliconados, assim, nesse formatinho. Até tem primer em spray. Enfim, ficam todos aqui. Aqui nessa cesta que tá transbordando, eu tenho sprays, finalizadores de maquiagem, brumas. Enfim, pra preparar a pele ou pra finalizar a maquiagem. Aqui no fundo também, tem água termal. Tem sprayzinho refrescante, serum zinc. E aqui no canto também. Aqui são mais fixadores de maquiagem mega power mesmo. Que são nessas patinhas. Como não cabe em pé, eu deixo tudo deitadinho, assim. Mas foi o melhor jeito que eu consegui organizar isso aqui. Daí na próxima gaveta, temos bases. Essa gaveta é a gaveta da alegria. Eu amo bases. E aí, eu pensei em separar assim. E faz super sentido na minha cabeça. Então aqui nessa caixinha, a gente tem as bases que são de vidro, de pump, nesse formatinho. Tem muitas bases diferentes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas bases. Então vai lá conferir. Aí aqui nessa outra cestinha, eu tenho as bases que são em bisnaguinha, nesse formato. Então pra mim fica prático porque eu quero usar a base tal. Eu já sei qual embalagem ela tem. Então eu venho numa dessas cestinhas. Aqui eu tenho as bases cushions. Ou as bases que são de potinho, tipo em mousse, bases cremosas, assim. E aqui nesse cantinho eu tenho base em stick, nesse formatinho. Eu tenho também esse produto da La Roche, que é o Color Dose, pra fazer misturinha. Esse aqui também pra dissolver corretivos, pra fazer base. Enfim. E ali tem alguns adaptadores e transformadores de tons. E de... Se ficou muito escuro, ficou muito claro, eu consigo fazer misturinhas com esses produtos aqui. Nessa próxima gaveta, temos pós e corretivos. Então eu deixo os corretivos aqui, separo pelos cremosinhos, que são assim, em potinho. Ficam aqui. Aqui tem algumas paletinhas, que eu deixo no cantinho, que eu não uso muito. E aqui eu tenho os corretivos líquidos. Então tem duas cestinhas, tá meio que misturado, bagunçado. Aí eu vou procurando. E aí, o resto dessa gaveta é pó. Aqui eu tenho os pós soltos. Que eu amo, 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 pó soltos. Deixa assim pra eu conseguir enxergar melhor qual que é. E aqui eu tenho os pós compactos. Ficam todos encaixadinhos. Tá até gordinha essa cesta. E aqui no fundo, que eu não tinha mais espaço pra pôr, são pós soltos também, em formatos meio diferentes. Então as embalagens são grandonas. Tipo essas embalagens enormes aqui. Ou o que não coube nessa cesta, vamos ser sinceros. Não coube aqui. Eu deixei de pezinho aqui no fundo. Nessa outra gaveta aqui embaixo. Eu tenho blushes, bronzers e iluminadores. Que também tá um pouquinho bagunçado, porque não tá cabendo mais. Então nessa cesta eu deixo contorno e bronze. Tudo em pó aqui, tá gente? Compactos ou soltos. Então tem vários bronzers aqui, que vocês já viram em vários vídeos meus. Nessa cestinha aqui eu tenho blushes. Eu guardo esses blushes nessa cesta há muitos anos. Gente, essa cesta deve ter uns 10 anos. E é um jeito que eu gosto, porque eu consigo fuçar aqui. Não gosto de deixar eles nesse formato, assim. Enfim. Então eu tenho blushes aqui. E aqui eu tenho iluminadores. Tá, nossa senhora, transbordando. Recheado esses aqui não cabem mais. E aqui eu deixo os meus iluminadores soltinhos. Que também tem uma embalagem maior. Tá mais gordinha. E aí eles ficam separadinhos. E eu já sei se eu quero usar um solto. Eu sei que ele tá aqui. Às vezes a gaveta não fecha. Daí a gente tem que dar o quê? Uma remanejada. Eu preciso remanejar esse blush aqui, gente. Tá dando mais. E aqui na gaveta de cima temos uma miscelânea de coisas. Por quê? Eu não tinha espaço pra guardar os blushes, bronzers, contornos e iluminadores cremosos. Então eu consegui um espaço nessa gaveta. Então é basicamente o que a gente tem aqui nesse cantinho. Então aqui eu tenho tudo que é compridinho assim. De fazer contorno. De iluminar. Esses duozinhos assim. Iluminador cremoso. Esse triozinho da Fenty Beauty. Tudo que é mais stick. E aqui nessa outra caixinha eu tenho iluminador líquido de conta-gotas. Blushes cremosos. Que eu tô super nessa vibe. Então fica tudo meio juntinho aqui. Daí aqui eu tenho sombras soltas, pigmentos e glitters. Alguns glitters bem coloridos, bem diferentões. Eu deixei naquela caixa de maquiagem artística porque eu não uso muito. Então também tem de tudo sombras individuais, unitárias. Sombrinhas assim de brilho pra dar mais um efeitão, sabe? Então eu deixo aqui. E aqui eu tenho sombras cremosas. Paint Pot da MAC. Essas color tattoos da Maybelline. Enfim, sombras cremosas ficam aqui. E aqui eu tenho primer de olhos. Isso aqui é um iluminador que na verdade eu comprei pra ser uma sombra. Então eu deixo aqui. Aqui eu tenho um bronzer da Chanel que eu uso muito pouco. Que era um sonho da minha vida. Mas ele fica aqui. Aqui eu tenho também umas paletinhas bem pequenininhas assim de sombra. Especialmente essas da MAC. Duozinhos assim. Quase uma sombra individual, mas na verdade não é. Vou ficar nesse cantinho. Eu falei que era uma bagunça essa gaveta. Aqui a gente tem máscara de cílios. Eu deixo as novas aqui em cima. Vou usando. E aí tem algumas fechadinhas lá embaixo. E aqui eu tenho sombra líquida. Especialmente brilhante assim, sabe? Eu amo essas sombras com bastante brilho. E elas ficam aqui. Tem alguns delineadores brilhantes também com glitter. Enfim. E aí na gaveta de cima. Que é a gaveta mais fininha. Aqui a gente tem lápis de olhos. Então lápis preto, lápis branco, lápis colorido. Muitos e muitos lápis. Muitas cores diferentes. Tem até algumas sombrinhas em stick assim, sabe? Aqui temos delineadores líquidos. Em caneta. Coloridos também. Pretos, marrons. E aqui temos delineadores em gel. Pastinha mesmo. Preto. Tem alguns marrons. Esses aqui na verdade são de sobrancelha. Mas como é escuro pra minha sobrancelha, eu uso como delineador mesmo. Aqui tem um cajal que eu comprei em Dubai. Eu ia gravar vídeo. Eu nunca usei. Esse também. Olha que diferente. É em pó. Esse delineador. Tem delineadores coloridinhos do fundo também, que são de sobrancelha. Mas eu uso como delineador normal. Enfim. Aqui tem alguns produtinhos pra salvar a maquiagem. SOS Makeup da Bruna. Que recupera o delineador que fica muito seco. Ou a sombra cremosa que fica muito seca. E esse aqui também. Da Katarina e Rio. Sobrancelha. Temos lápis. Ou lapiseiras. Dos sobrancelhas. Nessa mesma cestinha eu tenho lápis pra iluminar a parte da sobrancelha, sabe? Deixo tudo junto aqui. Aqui eu tenho pastinha ou gel pra pentear a sobrancelha. Incolor ou com cor. Pra deixar a sobrancelha no lugar. E aqui eu tenho as sombras de sobrancelha. Ou gelzinho assim. Então gel de sobrancelha. Sombrinhas soltas. Paletinhas. Aqui eu tenho acessórios. Então curvé, pinça, apontador, cola de cílios, tesourinha. Fica tudo aqui nesse cantinho. E aqui eu tenho cílios puxiços que eu tô usando no momento. Ou mais levinhos, mais naturais. Que eu uso mais. Ficam aqui. Aí quando acaba aqui eu pego da cesta e reabasteço. Antes de mostrar as últimas gavetas, os batons, as paletas. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu like que é super importante pra divulgação do vídeo. E compartilha esse vídeo com as amigas. Com as amigas, com todo mundo. Nessa gaveta aqui temos paletas. Tanto paletas de rosto quanto de olhos. Então, ah, eu acho muito difícil guardar paleta. Não achei um jeito certo ainda. Então eu decidi colocar aqui as paletas de rosto. Então tem paleta de blush, paleta de contorno, paleta de iluminador. Essas maiores. E até essas menorzinhas, assim. Tcharam! De iluminador, por exemplo. Aqui no cantinho tem as mais compridinhas. Aqui tem as que são compridinhas também de blush, bronzers. Iluminador. Aqui eu tenho paletas da Ruby Rose. Porque são muitas. Então eu deixo nesse cantinho aqui as minhas favoritas. As que eu mais gosto. E as redondinhas aqui também, ó. Aqui. Eu nem sei o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho paletas maiores zonas, assim. Tipo, essa é de rosto, mas não cabe ali. Essa é de sombra, que é grandona também. Outra de sombra grandona. Tem, tipo, paletas enormes ali, ó. Facial grandona. Essa paleta eu amo, da Make Up For Ever, de blush, bronzer, iluminador. Tem a do James Charles ali embaixo. São paletas grandes. Essa gaveta é tipo um tetris, assim. Se eu tiro uma coisa do lugar, depois eu não consigo enfiar de volta. Aí aqui eu tenho paletas de olhos que são menorzinhas. Então, tanto essas paletinhas quadradinhas, assim. Paletinhas que são menores. Paletinhas que são mais compridinhas, assim. Mas que não tem muitas cores, muitos tons. Aqui eu tenho também paletas de rosto que são menores. Então, trios, por exemplo, de rosto ficam aqui. E aí as minhas paletas grandes de... Não tão grandes como a classica. Mas as minhas paletas normais de olhos, eu não sabia onde enfiar. Elas ficaram aqui por um tempo, mas era muito complicado. Então eu decidi organizar aqui nessas cestas. Nesses cestos. E deixar meio que de decoração. Então aqui eu tenho as minhas paletas de olhos. Essa aqui tá por cima porque não cabe. E aí eu deixo aqui as maiores. Vocês entenderam, né? Então eu deixo elas de pezinho assim. Porque eu consigo ver. Eu sei quais que são. Eu puxo, olho qual é. E aí elas ficam todas aqui. Tadadam! Minhas paletinhas. E aqui tem mais. Nesse mesmo esquema. Aqui eu deixo todas as que são tipo de latinha. Essas do Urban Decay. Do Too Faced. E aí eu tento colocar meio que do mesmo tamanho. Assim, pra ficar melhor. Mas como eu disse. Quando eu tiro do lugar depois pra botar de volta. É complicado. Então esse foi o melhor jeito que eu estou achando. Por enquanto. Se vocês tiverem dicas, por favor. Compartilha. Comenta aí embaixo. Que podemos melhorar. Começando então pela primeira gaveta. Eu separei assim. Aqui no cantinho eu tenho balms. Hidratantes labiais. Até hidratante com cor. Que eu adoro. Lip oil. Esfoliante labial. Aqui eu tenho lápis de boca. Então tem de várias cores. E eu também tenho esse lápis batom. Esse lápis mais gordinho. Aqui eu tenho gloss. Estou super viciada em gloss. Então tem de várias cores também. Estou amando muito, muito, muito. Aqui eu tenho lip tint. Essa cestinha está crescendo cada vez mais. Então tem vários lip tints aqui. E aqui eu tenho os batons corais. Laranjinha. E até tons mais terrosos. Eu deixei essa cor aqui. Porque vocês vão ver que embaixo eu separei mais ou menos por cores. Então o laranja é a cor que eu menos tenho. E ficou aqui em cima. E aí na gaveta de baixo. Eu tenho aqui no canto os batons vermelhos. Tanto embala quanto batons líquidos. Então todos os vermelhos ficam aqui. Aqui eu tenho os batons nudes, rosados, embala. E aqui os batons nudes, rosados, líquidos. Assim fica muito mais fácil. Quando eu imagino o batom que eu quero usar, eu já sei em qual cestinha tem. E como nude eu tenho bastante, eu decidi separar embala e líquido. Aqui temos os batons rosas e pinks, rosados, líquidos e embala. E aqui eu tenho os batons roxos ou mais escurões, assim, vinho, uva. Eles ficam aqui. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado mostrando realmente produto, comenta aqui embaixo que eu posso fazer, de repente, por categoria ou por gaveta pra vocês. Mas eu queria mostrar mesmo como ficou o resultado da organização. Como que eu guardo os produtos, como eu guardo as minhas coisas. E um tour geralzão da penteadeira. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deixa o seu like, que é super importante. E é isso. Beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.